Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Stranded Alien Dawn na DLC, então como vocês podem ver aí temos um belo do ataque chegando aí né, temos 7 máquinas de cerco MT, 7 máquinas de cerco, não 3 máquinas de cerco AL e 77 automato GPT. São os fraquinhos, mas são 77, não dá para simplesmente ignorar, boa parte deles estão 1mm, estão com armas na mão, eu acho que não vai ser tão complexo assim, eu já comecei a construir mais balões aqui em volta só para ir adiantando, já fui lá buscar os nanotubos, então já estão aqui os nanotubos, fiz mais um andar aqui em cima para armazenar materiais de construção, então aquele ninho grande que tinha aqui, tinha 2 mil e pouco, já limpei já, agora tem mais um aqui ó, esse aqui eu limpei e apareceu mais um aqui ó, esse aqui tem mais 28, tem mais ainda esse aqui ó, tem mais do que o outro, 27, 28 tinha dado né, na primeira, acho que tem 28 mesmo, então depois tem que ir nesse aqui, mas antes eu preciso dar conta desse ataque aí, vamos, a pausa já está solta né, eles já estão trabalhando, é, eu coloquei eles para cortar a árvore aqui fora, porque tinha acabado o meu estoque de madeira, mas, ah tá, e como eu fui buscar os nanotubos né, então agora eu já tenho a arma o suficiente aí para distribuir para galera, 2.0, então vamos colocar aqui os robôs aqui de defesa, agora todos eles podem ter fuzis eletromagnéticos ó, 2.0, já vamos mandar equipar já, 5, 4, 3, 2, sobrou um, mas todos já estão equipados ó, equipado, 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 funcionários não usa arma e o Vincent está lá, está todo mundo com o fuzil 2.0, agora o nosso poder de ataque está absurdo, absurdo, provavelmente eu vou fazer os drones de ataque para testar, porque eu acho que eles talvez sejam um pouco caros né, como faz a estação dele, depois a gente podia ver o que paga para reparar eles, mas eu acho que é pelo menos uma CPU, e como eles são muito fracos, qualquer coisinha eles já vão para o saco, aí eu não sei se vale muito a pena não, porque eles atacam numa distância média né, eles não atacam de muito longe, mas beleza, vamos lá, vamos acelerar e vamos aguardar esse ataque aí, esse ataque vai ser bruto hein, eu acho melhor já trazer os robôs que estão cortando ali para casa né, aqui no caso é os robôs de coleta, só pode ser né, aqui os de coleta, já vamos guarnecer, vamos guarnecer também, já vamos guarnecer tudo já, aí pronto, para não ter perigo, solta, esse ataque vai ser pesado, aí atacaram, não vai dar tempo, eles vão chegar, pegaram eles, putz mano, entraram aqui ó, não era isso hein, tá, mas vamos, vamos tentar pelo menos ficar vivo, vamos trazer essa galera para cá, e essa galera menos o Naras para cá, vamos ver o que que dá aqui, eita, devagar Marcelo, solta, pausa, não era para ter acontecido isso, eu devia ter trazido eles antes, nossa, entrou muito robô aqui, beleza, tome bala, hum, está pegando aqui nesse muro, tá, ok, mano, entrou muito robô aqui ó, tá, Jack e Rita estão tomando tiro, será que vai dar? 13, 2, ué, está acabando já, 10, mais, roupa alcançou, Naras fugindo do perigo, tá bom, foge mesmo, é que essas armas são muito fortes né, essas armas são extremamente fortes mano, olha, eita pô, está tocando laser em mim aqui pô, é a Rita, sai daí Rita, sai da linha de tiro, ué, vocês não vão acertar a máquina de circo não? é essa aqui, ae pô, emergência, mano, esse cara atirando aqui ninguém vai fazer nada, vocês estão de sacanagem, que eu vou ter que clicar aqui para vocês atacarem ele, ae pô, morreu, é, eu acho que dava para ter sido bem mais tranquilo, viu, segurar esse ataque aqui, é que eu dei o azar de ter pego os robôs de serviço né, aí beleza, vai tratar todo mundo, ok, 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 o problema foi pegar os cara do lado de fora, e aí zoou tudo aqui ó, vou começar aqui a vasculhar, é, libera a galera, cadê meus, vocês também podem ser liberados, volta para a estação para ser reparado, e, bom, é isso né, vamos acelerar, cápsula de carga, ok, esperar eles se curarem para mandar essa galera, pode vasculhar aqui, vasculha aqui também, aqui entrou uma cacetada também ó, 13, caiu um dos meus ó, agora que eu vi ó, um dos meus, mas tá bom ele, é para isso né, vasculha aqui, vasculha aqui, vasculha aqui, tem mais, acho que não, a Rita pegou a doença, ela deve estar sendo tratada, eu tenho medicamento para tudo isso, nossa, queimadura por laser, engaçou ela, ó, eu acho que a roupa, a única coisa que ela não faz é medicina ainda né, é, ela é incapaz de curar, que coisa não, ah, tem que liberar os drones, pronto, vai trabalhar, já estão consertando as cercas, deixa eu botar os caras para ajudar aqui, nas atividades de vasculhar, eu tenho que, eu sou obrigado a, a clicar aqui, eu não posso anular uma tarefa segurando o shift aqui em cima, Rita, completamente curada, tratada, 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 beleza, dava para ter sido muito mais tranquilo né, eu acho que só os meus robôs de ataque, está faltando um né, um morreu, acho que só eles são o suficiente para limpar aquele ninho que tem lá em cima lá, mas deixa a galera descansar aí e desmontar até isso aqui, que isso aqui vai dar recurso para caramba, olha a roupa que foi parar ó, por que ela está fazendo isso, se tem um monte ali perto da base, não faça isso, cancela, 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 você tem que cancelar porque, isso aqui é para os robôs depois, não ativou a proximidade né, acho que está bom já de 2k de, tá bom, pode cancelar todas essas ordens aqui, se precisar eu corto mais, pronto, aí, 4 processadores já na brincadeira, pode ir vasculhando aí que vai dar muita coisa isso aqui, olha lá, dá para ver aqui o quanto vai dar o total aqui de vasculhamento, só vai aumentando, mas está dando pouco núcleo né de IA, dava mais antes, 6 processadores, 86, aí 2 núcleos, para fazer o dronezinho de ataque, não vai núcleo né, dronezinho de batalha, só vai processador, ferro e, colocar alguns aqui ó, vamos testar, colocar 4 aqui, vamos ver, roupa alcançou o físico, agora eles vão deletornar isso aqui rapidinho, faltando núcleo de IA né, está vindo pouco, bom, tem balão para todo mundo, deixa só eles desmontarem tudo, que aí nós vamos começar as explorações, e esses robôs de coleta aqui, tem que vasculhar também né, são meus mas, tem um automato aqui ó, mais algum, tem muito dinheiro também né, nesses ataques, e eu falei no episódio passado, de fazer mais uma, nave de, mercante, mas não faz né, só dá para fazer uma, aí ó, é só uma por, por base, deixa eu ver quanto foi aqui, o resultado, 3, núcleo de IA, 17 processadores, 30 mil em dinheiro, 8, negócio ali de energia, que é o suficiente, para até o próximo ataque, 84 placas de circuito, 1.500 de, nossa senhora, muita sucata, muita sucata, eu queria tentar achar no mapa, um local, que fosse inacessível, por trás, mas eu acho que não tem, nesse mapa aqui, esse tipo de local, apesar que tem um lago né, eles não conseguem, pelo, pelo, putz aqui ó, tipo uma península aqui ó, se eu fizer a base aqui, aí realmente, eles só tem um lugar para vir, porque eles não atravessam água né, eu acho, peraí, deixa eu, só fazer um teste aqui, para eu ter certeza, é, está mostrando, que ela vai entrar na água, é isso, não devia ter pego a Hope né, vem aqui Hope, migração animal, ok, eles atravessam água, eu nunca testei, para falar a verdade, não, não atravessa não, isso é interessante, isso é interessante, se eu definir uma bandeira aqui, definir uma área aqui, de construção, olha que legal essa formação, me parece viável hein, tem uma grande área aqui, para poder fazer plantio, eu posso fechar a frente inteira, aqui atrás, ficaria tudo muito protegido, deixa eu ver a bandeira aqui ó, tem que alguém vir construir, não lembro, não, é só colocar, ela fica sempre nessa posição, e a gente começaria, com a bandeira mais ou menos aqui, esse é o tamanho máximo dela, não, alguém tem que construir, tamanho máximo é 200, pegaria toda essa área aqui ó, 200 é bastante, 200 é interessante, pesquisa feita, armadura vegetal, o louco, agora, aí só falta agora, produção de vinho, que eu vou ter assim, que eu colhei as bifeiras né, que eu plantei bifeira aí, e aí o resto das pesquisas agora, depende de exploração, o Naras veio construir, beleza, então aqui ficou como, área 2, e aí eu posso designar os robôs, para trabalharem aqui somente, porque se eu deixar como global, eles entram aqui na área 2, eu acho que entra né, vai começar a esfriar, e aí aqui a gente vai trabalhar aí, já com o que tem de melhor né, a gente está falando aqui, de cômodos de carbono, integridade 300, ótimo isolamento, daria para fazer o primeiro alojamento aqui ó, está vendo a altura ali ó, por isso que está gastando tanto, aí é besteira, não vale a pena, tem que pegar um lugar mais reto aqui ó, essa área aqui acho que está bom, se não não faz sentido, aqui ó, dá 1.500 aqui ó, 16 por 16, que é o tamanho máximo atualmente, e aí a gente vai anexando, não sei se aqui ficou um bom lugar não, será que aqui atrás aqui não cabe, eu acho que ninguém vem construir aqui, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, os donos de entrega estão vindo, ah está vindo construir sim, é porque eles estão no global né, espera aí, mas aí fica estranho pô, porque se eles conseguem, é porque eles estão no global, e aí eu teria que colocar uma bandeira lá, e determinar que todos eles fiquem lá né, é isso, só que aquele local ali, eu não sei, acho que eu não gostei, do ponto ali onde ficou, nossa a câmera se desloca muito lento, não tem um botão para acelerar não, ah tem o control, não sabia, não é ruim não esse local, não é ruim, não é ruim, porque a bandeira ela vai até aqui ó, os caras tentariam acessar, e a gente teria um corredor, que não ia permitir, tem vários depósitos de minério aqui também, nem tinha visto, é preciso começar de algum lugar né, vamos só determinar lá a área, para eles, se eu der dois cliques aqui, eu já vou direto para lá né, isso, fazer outra bandeirinha aqui, botar aqui no meio desse acampamento, e Raka constrói aqui, ele está indo já lá construir, Rita constrói aqui então, você está pertinho, aí, beleza, aí eu coloco, eles todos agora, na área, 3, começar a fazer essas divisões né, beleza, os sobreviventes, só ficam aqui, beleza, até 200 de distância, toda essa área aqui, eles conseguem acessar, então ok, aí os drones, e os robôs, a gente pode deixar no global, por enquanto, porque aí eles conseguem acessar lá, acho que um desses aqui, está sem arma né, agora está de arma, eu tenho 7 fuzis de novo já, e o Harry acabou indo lá né, acho que eu vou cancelar, e colocar de novo, aí, e o Raka já está lá, o que ele está fazendo, volta para casa, certo, os robôs, de serviço, será que eles conseguem, construir essa área 2, eu não sei, se eles constroem isso aqui, esse nível né, não é, eles constroem, eu acho que eles constroem, mas eu não sei, se esse nível eles constroem, eu acho que os robôs, de serviço não constroem, sacanagem né, pô, aí não pode construir uma base, com os robôs, peraí, deixa eu pegar um dos robôs, só para ter certeza, cadê eles, aqui ó, robô de serviço, vamos lá, o mapa desse jogo, é grande demais né, para o que você usa, se eu designar ele, para essa área, ué, eu não posso mudar ele, para a área, ué, só global, área 3, ele só pode ser da área 3, e da área global, porque, será que é porque, o negócio dele está lá, ou a base dele está lá, acho que é isso, ou ele, ou ele só pode ser global, ou a área 3, ah mano, achei que ia ser mais fácil isso aqui, pô, construir essa distância aqui, vai ser osso hein, eu teria que fazer algumas coisas aqui né, e trazer para cá algumas comidas, com os drones, fazem esse serviço tranquilo, esse traslado aí, os drones fazem, trazer dois construtor bom para cá, o Haka e o Harry, vamos ver o que dá, vai, porque aí, eles entregam o material aqui né, área 3, não, área 2, área 2, e área 2, são os dois melhores construtores que eu tenho, mas aqui o Naras também é um bom construtor, então vou mandar ele também, e aí aqui, a gente faria já um acampamentozinho para eles, para pelo menos começar né, sucata eu tenho bastante, aqui, será que dá para pôr pelo menos uma caminha, já decente para eles, eles vão ficar com fome aqui, é, não sei não viu, acho que vai dar ruim isso aqui, olha, já até pararam aqui ó, por que que você está parado ó, já ficou com fome, mano esse negócio de áreas aí, teria que preparar toda a área primeiro, para depois vir para cá construir, eu não queria, não queria fazer isso, pode desmontar, pode desmontar, volto para casa, vai dar certo não galera, não, assim eu não, assim eu não quero, tem que ser do meu jeito, vou do meu jeito, vou continuar do jeito, que eu estou fazendo até agora, ó, o drone de serviço, está escrito aqui, que ele desconstrói mano, deixa eu marcar alguma coisa, para construir, vamos ver, aí eu volto lá, pera aí, deixa eu só, ter certeza aqui, que eu estou fazendo as coisas, sem, sem ter certeza né, vou mandar construir aqui ó, aqui ó, vamos ver, robô de serviço, ele não constrói isso aqui ó, não constrói, não constrói, ele desconstrói coisa, mas ele não constrói, então tá certo, é isso mesmo, ele não constrói, saco hein, serviço mal feito né, robô de serviço, meia boca, mano imagina o tempo, que vai demorar, para fazer aquela base, ai meu Deus do céu, tem que fazer toda a preparação, para levar para, não, não dá, não dá, tem que colocar uma geladeira, colocar eletricidade e tal, fazer um acampamento né, tem que fazer primeiro um acampamento, designar a área, e aí a partir do acampamento, aí os, aí beleza, aí os drones carregariam o material, nave de carga, vamos ver, isso aqui eu não preciso, me dá todo esse combustível, o que mais que você tem, me dá todas essas peças, me dá esses dois capacetes, essa bota, esses kits médicos, deixa eu vender um pouco de cachimbo aqui, e eu consigo comprar o resto, comerciante também é bem meia boca né, venhamos e convenhamos, ficou bem meia boca, quando eu designo a área aqui, para a área 2, os drones que são globais, eles não vão entregar aqui, porque, fica marcado, que eu tenho que designar o drone, para a área 2, e eu não consigo designar o drone, para a área 2, porque a base dele, não está aqui, a base dele, tem que estar dentro da área, que ele está designado, então mano, não dá muito certo, deixa eu cancelar isso aqui, o certo é os robôs, poderem construir né, porque eles construiriam uma base, no local, e depois você ia para lá, manuseando fornalha mano, o que você veio fazer aqui, o manusear deles, está alto né, nem tanto, eles vão conseguir né, porque eles já estão bons, nas atividades já, eu acho que vai dar bom, vamos tentar, os drones trazem para cá, o material para eles construírem, é mais de boa, e aí, qual que seria a área, que a gente ia trabalhar aqui, de defesa, seria essa península aqui né, se eu colocar, o muro grande, a parede no caso né, de carbono, eu não sei, se eles me, me enxergam, é que também, está meio torto aqui né, a posição que eu consigo, passar aqui ó, porque eu não, bom, se eu usar esse, essa rocha gigante aqui, tecnicamente, se eu bloquear aqui, eles não vem por esse lado né, eu bloquearia aqui dentro, bloquearia daqui, é não dá, para construir direito, aqui dentro, pelo menos para começar né, está certo isso aqui, não sei se eles, vão passar aqui não, parecendo o Jovem Pires né, não, cancela, fazer um paredão mesmo, que vai ralar aqui ó, isso aí não, aí é muita coisa, cancela até aqui, é acho que é isso mesmo, acho que o negócio, é esse aqui ó, cancela aqui, cancela aqui, ele não cancela as ordens, de desconstrução que eu, enrolado o negócio hein, aqui ó, fechar aqui ó, porque eles não entrariam mais aqui, aí ó, certinho, camada dupla, consigo construir em cima da água? Hum, acho que está um pouco caro né, deixa eu testar com o feno aqui, ah não, não dá, ou será que é porque ficou muito alto? episódio dos testes né, não, realmente não dá, eu consigo construir até, opa, na verdade dá, mas aí fica muito fundo ó, depois daqui fica muito, é não dá, não dá, eu também não estou abusado né, eu estou metendo carbono, como se não houvesse amanhã, aqui, o que gasta mesmo é o cômodo né, o cômodo, o piso gasta muito, 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 qualquer material, o piso é o que vai gastar mais, porque ele tem que nivelar, beleza, esse aqui é o nosso primeiro cômodo, é um rolê brabo, eu só não gostei dos robôs não construírem, eu não esperava por essa, confesso que me desanimou um pouco, Rita vai lá na estrela cadente, depois de ter uma fonte de Tachyon um dia daqui, vai lá Rita na fonte de Tachyon, estrela cadente pode ir o Jack, por enquanto só, vamos no que é importante, aí desculpeu a melanteiga ó, tá vendo, não tinha essa fruta, é galera, não vai rolar, não vai rolar, pode parar, pode cancelar tudo, pode cancelar, os drones vão vir buscar aqui, pode desconstruir, eu sei que vou perder boa parte, mas não vai rolar, não, 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 eu não vou ter tempo para isso aqui, eu não vou conseguir entregar mano, se fosse para fazer isso aqui, eu deveria ter feito no começo da série, ter feito a base aqui, mas eu não me atentei para esse detalhe, também porque no jogo antes era mais simples, segurar os ataques né, então deixa para lá, alguém vai vir desconstruir aqui, certo, aí beleza, depois alguém vai lá desconstruir, a gente recupera aí boa parte desse material aí de novo, se for para fazer isso, teria que ter feito antes, aqui não tem como utilizar, eita o ataque, aqui, e rapaz, ok, 12, 22, certo, total, 22 e 24, tá, já vamos, mandar a galera guarnecer já, não vou esperar não, Guarnecer aqui também, e vocês estão como, ué, por que que eles estão com essa arma? Vocês estão malucos mano? Vocês querem me levar para a falência pô, cheio de rifle 2.0 e eles equipando as arminha, esse está certo, certo, Jack está fora, Rita está fora, eu tenho que esperar esse daqui passar por aqui, para eu depois liberar a galera, esse aqui está alcançando longe, ele vai conseguir acertar os caras dali, vou guarnecer eles também, hum, não era para eles terem ido lá não, estou indo desconstruir, pode voltando, pode voltando, recruta todo mundo, e vem para casa, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, olha o Henry onde estava, isso aí é louco, o bicho é muito rápido, expedição, estrela cadente, ok, é um bom presságio, tá, não vai dar bom isso hein, deixa eu tirar esses caras daqui, senão eles vão atacar também, vem para casa vocês também, depois eu tiro vocês daí, fonte de taquim, concluída, aprenda combate, isso, volta meu povo, isso, robô de serviço vão morrer, beleza, o Henry entrou, tá tudo certo, pode atacar, boa, beleza, vamos ver o que vai dar isso aqui, beleza, eles foram para o lado certo, já é um bom sinal, é só esperar eles passarem daqui da linha de tiro, talvez eles tentem fugir pela lateral né, se eu sair de lá de dentro, vamos ver como é que vai ser esse primeiro ataque aqui, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver a chuva de mísseis, vamos lá, pode começar a atirar já, aí boa, míssel, tome, 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 pegou bonito hein, aí pegou bonito agora hein, acho que eu não vou nem mexer na galera lá dentro, podia estar mais concentrado esses tiros, mas está irritando menos, aí beleza, todos estão concentrados agora, então vamos ver ó, vou botar os caras aqui ó, e aí todo mundo vai alcançar, tem gente com arma errada aqui mano, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, você nem, tá certo, os robôs estão com arma errada, aí eles não trocaram de arma, esse tá certo, aí beleza, é vai dar bom, no final das contas vai dar bom, acho que não deu tempo deles trocarem a arma, olha esse malandro aqui, olha aqui ó, onde o cara entrou, olha os drones de ataque vieram, tem área de alcance, será eles? deixa eu ver, não, não tem, é só atacar o meu, tinha esquecido deles, são fraquinhos né, bom, beleza, só a Hope tomou um tirambaço ali, dispensar, os drones de batalha vão voltar a guarnecer, vocês estão com as armas corretas, pode dispensar, vai para o seu posto, e vocês voltem a trabalhar, e vocês também, eu tenho, estou com quatro drones, de coleta e três de serviço, fazer mais, tem material? material, ah tá, tem um aquecedor aqui, fazer mais dois serviços, material insuficiente, ok, eu aumentei a quantidade de blocos né, tá, pode acelerar de novo, a Rita ainda não voltou, vale a pena, continuar as expedições, agora é só vasculhar o povo, só isso, vai dar recurso para cacete, porque agora veio bastante, dessas operações especiais né, e eles tem a chance mais alta, de dar recursos melhores, a Rita voltou, ó, já vasculhou um núcleo já, deixa eu ver se todos os meus robôs, já tá aqui aqui, eles mudam a aparência né, quando tá no frio, esse tá certo, esse tá certo, esse tá certo, esse tá errado, vamos desmontar essas armas aí, que não serve para nada, essa não, aqui ó, desmonta, 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 o resto tá certo, nossa, 19, desmonta, mais 5 aqui, mais 4 dessa, essa, essa, e aqui, mais essa, e os rifles de pulso, e o rifle 1.0 também, olha o tanto de bateria que dá, olha o tanto de bateria que dá, olha o tanto de bateria que dá, é, acho que não vai rolar os trajes não viu, nessa série aqui, acho que não vai ter, já é feito, já acho que para não ter mesmo, a não ser que eu viesse com alguém, que viesse com a pesquisa para isso né, eu acho, porque eu vi até agora o comerciante, eu não consegui comprar nenhuma pesquisa, eu acho que o comerciante, não consegui sim, consegui sim, terminar de desmontar tudo, aí eu vou botar essa galera para, para passear, já desisti lá embaixo já, já estão desconstruindo já tudo, é isso, pô, podia terminar né mano, quanto que eu paguei por um piso desse? 3, está voltando 3, então não perdi nada, não, nessa altura não foi 3 não, não, está certo, é 3, está voltando 100%, não, 2, está voltando 1 a menos, tá, perdeu 1 em cada, ó, desse ataque agora veio 6 núcleo de IA, olha a diferença, e nem terminou ainda de, explorar tudo, a Hope deu uma segurada né, na subida da sensiência dela, acho que é porque ela está executando uma tarefa que, culinária ela está fazendo, ela está almoçando, é galera, é isso mesmo, se fosse para, fazer a base lá, tinha que fazer desde o início, dá para fazer ainda claro, mas eu não vou ter tempo hábil para isso, infelizmente, como eu já expliquei no episódio passado né, eu não vou, me predispor a criar áreas, para colocar uma, se os robôs construíssem eu faria, tá, o problema, de tudo, é que a porcaria dos robôs não constroem, pior que desmontando, eu não sei onde eu consegui esse núcleo de robô, não consigo lembrar, eu acho que foi no comerciante, acho que foi no comerciante que eu consegui um núcleo de robô, só que só tinha um, aí agora estão desconstruindo aqui para valer ó, cancela, olha lá, os robôs ajudam a desconstruir, não, já que vocês estão aqui, termina pô, vocês não tem nada para fazer mesmo lá, por que vocês estão querendo ir embora, terminei na área, não, já que você veio, termina, pronto, resfriado, um espirra na cara dos outros, seu vagabundo, já tenho cristal de energia já, liberou para mim alguma receita, só a receita da célula de energia mesmo, que eu tenho atualmente 54, 52 agora né, eu gasto elas para fazer a arma e tal, eu queria tentar fazer aquele corredor lá, o campo de força, só que ele fica fazendo esse bagulho aqui ó, ele faz um e depois não faz, se eu pular de um em um, mas aí os caras conseguem ficar no meio preso né, é isso mesmo ó, ele segue um padrão ó, e se eu puxar só daqui para lá, aí dá certo ó, cancelar esses daqui, ai meu Deus, esse método de construção do jogo é complicado viu, puxando aqui, materiais suficientes, mas é mentira, se eu quiser eu posso até botar para fabricar infinitamente lá, porque está fabricando tudo aqui ó, tudo aqui está fabricando metal ó, é porque eu coloquei aqui ó, é, até ter 100, de metal, mas eu vou aumentar isso aqui, é esse cara aqui que comanda, com sucata, esse vezes daqui sai fora, aqui ó, até ter 1000, quero ver agora, pronto, peraí que eu vou, tentar finalizar isso aqui, acho que o episódio já está muito grande já, tira aqui, tira aqui, eu não consigo pôr armadilhas né, eu acho, consigo, consigo, um pouquinho, um pouquinho, transmissão de emergência, opa mais um, nice, sim 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 sim, seja bem vindo, ela é, do que que ela é, ela é da construção, a máquina não, ela é da colheita não é, ok, vai lá Rita, expedição, autodestruição, eu estou pensando sinceramente, na próxima gameplay, eu vou pegar só personagens que, descobrem coisa nas expedições, Max está sem arma, então, encontrei uma cura para o parasita do sono, parabéns, pronto, agora ela está com arma também, caramba, dois, quatro, seis, eu nunca tive tanto sobrevivente nesse jogo, socorro, estou perdido, ai, chegou um ataque, será que dá tempo de fechar aqui, é um ataque ou não é, é, nem pousou ainda, beleza, pousou, constrói aqui por favor, tem um motivo para isso aqui, isso aqui tudo, vai estar ligado, no controle 11, será que vai dar tempo, tem que terminar de construir, um pouquinho desses aqui, porque, aí, quando, eu tenho que colocar um sensor aqui, de movimento, quando o inimigo passar, ali, naquelas últimas ali, vai ativar aqui, Raka, constrói aqui, como assim, recursos indisponíveis, não brinca comigo, acho que alguém veio fazer a entrega, está alternando, isso aqui é ele alternando para o 11, construiu, aqui, 11, circuito ativo, 11, alterna aqui Mack, deixa eu só ver a Mack aqui, a build dela, tem chance de observar a espécie com esse, putz, ela também observa, muito bom, ah, putz, isso vai acelerar muito, aí eu dei sorte, aí foi sorte, só posso afirmar isso agora, alternou, isso aqui vai ligar tudo, eu só não sei se eles vão tentar passar, acho que eles não conseguem, eles vão tentar vir pelo meio mesmo, onde é que eles estão de distância, alerta de autodestruição, uma pistola, um fuzil de pulso, armadura, armadura, está tudo no circuito 11 já, beleza, vamos dar uma segurada agora, esse episódio ficou longo viu, guarnecer, não sei se fica quieto aí, por enquanto, guarnecer, e guarnecer, certo, vamos lá, e aí a galera que está vindo aqui, construir, chama todo mundo para dentro de casa, quero ver se vai funcionar, vocês não vão mirar nosso robô de serviço aqui dentro não né, não, vamos pegar o naras, sai daí naras, não, por que que está atirando ali, o que, esses negócios pega lá fora, putz, pega bem aqui no cantinho, vou ter que fazer uma paredinha aqui, não pode, eles não podem passar aqui pelo canto, ah, eles passam pelo meinho sim, vou ter que colocar na lateral ali, e aí gente, o circuito, ah, eu não coloquei energia para os, boa galera, foi mal, esqueci de pôr eletricidade aqui mano, eu posso perder isso aqui viu, posso tomar um GG aqui agora, deixa eu recrutar aqui esses cabras aqui, porque eles já estão entrando, eles já estão aqui ó, tá, a parte boa é que boa parte deles vão ficar ali em cima preso, 61, 60, 59, robô de serviço, fugindo, o pau torano, o Haka já foi para o saco, 11, é, acho que vai dar, 8, 2, cadê os cara, vou dispensar já a galera para eles se tratar, cadê esses dois, cadê, tá aqui dentro, aqui mano, aí morreu, ufa, ai meu Deus do céu, esqueci de pôr eletricidade, era o mais importante, e de qualquer maneira, deu ruim, porque eu tinha que fechar a lateral né, eles passam pelo, tá bom, vivendo e aprendendo, Haka, você tá sendo curado, tá sendo curado, peraí que eu tenho que ter certeza, que vai estar todo mundo vivo né, no próximo episódio, Naras, tá sendo curado, ele tá, dispensa meu filho, vai se tratar, por que eles não estão usando a enfermaria né, cura ele aí mano, porque ele tá sangrando, olha aí, seis horas, quatro horas, ah não, quatro por hora, pronto, fora de perigo, só queimadura, queimadura da infecção, não mata, só o sangramento que mata né, aí, estão recuperando vida já, porra, mas tá bom, beleza, finalizar o episódio por aqui, acho que no próximo episódio, talvez seja o último já tá, 80, ela perdeu sem ciência na verdade, mas tudo bem, o importante é, ver a intenção aqui, mas eu vou botar isso aqui, pra funcionar no próximo episódio, pra gente ver com, o tanto de energia que isso aqui consome, e como se comporta, beleza, finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio, o episódio foi longo, valeu, falou, tchau,